Eu acho tão difícil esconder algo de alguém quando se tem razão Foi tudo como um vício, uma tempestade, foi como um furacão Esqueci de você, mas na verdade eu nem sei Quando durmo demais, depois acordo na sala Mas estou vendo o mar, eu lembro da sua casa Estou perto do sol, ou se a volta é tão longa Mas quem sabe o tempo possa apagar os sinais Lá na parede do quintal Lá na parede do quintal Eu me esqueci de você Mas na verdade eu nem sei Quando durmo demais, depois acordo na sala Quando estou vendo o mar, eu lembro da sua casa Se estou perto do sol, ou se a volta é tão longa Mas quem sabe o tempo possa apagar os sinais Lá na parede do quintal Lá na parede do quintal Eu acho tão difícil esconder algo de alguém quando se tem razão Foi tudo como um vício, uma tempestade Foi como um furacão Mas quem sabe o tempo possa apagar os sinais Lá na parede do quintal 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 Lá na parede do quintal